Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos falar hoje... Não vamos falar do James Webb não, tá? Se você entrou aqui pensando que eu ia falar de novo do James Webb, não vou. Hoje eu vou falar do rover Perseverance da NASA. O Perseverance que está lá explorando a cratera Gezeiro em Marte, está explorando agora ali o delta da Gezeiro, e ele descobriu resquícios, restos de um grande, de um volumoso, de um caudoloso rio em Marte. Isso é muito interessante porque a gente já tinha descoberto rios antes, já tinha, mas os outros rios que a gente tinha descoberto eram rios mais calmos, mais tranquilos, e agora não, é um rio onde passava ali água de alta energia. E por que isso é importante? Porque isso pode carregar sedimentos grandes e junto, misturado nesse sedimento todo, pode vir a vida. Vamos entender essa história toda. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Muito bem, pessoal. Quem está aqui hoje com a gente no Space Today, mais uma vez, é a grande Insider Store. Isso mesmo. E para você usar, já vai descendo aí, já vai entrando no site da Insider, para você usar o cupom SPACE e ter 12% de desconto. E é o seguinte, né? Você sabe que você pode montar kits, né? Então existe o kit da Tect Shirt. Isso mesmo. A Tect Shirt é a camiseta preta da Insider, que muita gente não gosta de usar preto porque fica muito quente, né? Mas é a preta confortável, é a preta que não esquenta. Isso mesmo. Então ela te dá todo aquele conforto da Insider. Ela é feita com aquele tecido modal, né? Ou seja, fibras mais resistentes, uma camiseta realmente sensacional, que você lavou, deixa um pouquinho ali, ela já vai, já seca legal, já fica bonitinha, sem precisar passar, sem precisar nada. Ela já se encaixa, se molda ao seu corpo. Tect Shirt sempre com a gente, Insider sempre com a gente. Use SPACE, 12% de desconto. Vai lá agora e monte o seu kit da Tect Shirt. Combinado? Grande abraço. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. E hoje vamos falar do rover Perseverance da NASA, o rover que está lá explorando o planeta Marte, que está explorando a cratera G0 em Marte, isso mesmo. E começou aí toda uma nova etapa científica do rover Perseverance. Ele primeiro, né? Só para contextualizar, faz tempo que a gente não fala do Perseverance. Primeiro ele explorou ali o que a gente chama de assoalho da cratera G0, onde ele descobriu ali rochas ígneas, rochas diferentes daquela até que a gente pensava que ele poderia encontrar ali, isso foi muito legal. Coletou ali as amostras, já deixou os tubinhos com as amostras de rocha, que lá pela década de 2030 devem voltar para a Terra, e começou agora a explorar uma nova região. Essa nova região nada mais é do que o delta da cratera G0. Então quando você olha de cima ali a cratera G0, você tem o assoalho dela, que é o fundo da cratera, e você tem uma determinada altura, e essa altura aí delimita, vamos dizer assim, o que a gente chama de delta da cratera G0. O delta é muito importante porque o delta pode ser por onde fluiu ali uma água, e por onde essa água aí carregou junto com ela sedimentos, e no meio desses sedimentos pode ter trazido também elementos, pode ter trazido a própria vida ali, né? Se Marte teve algum tipo de vida, ela pode ter sido carregada por esses sedimentos. E é por isso, né, que a cratera G0 foi escolhida. A escolha de um lugar para você pousar um rover é algo muito detalhado, algo muito complicado de ser feito, não é do dia para a noite. Eu brinco com o pessoal, eu falo que é como se fosse uma Copa do Mundo, né? Começam ali com alguns candidatos a local de pouso, e depois isso vai se reduzindo até você chegar no grande campeão. E como que se faz isso? Através de imagens feitas da órbita. Na órbita de Marte a gente tem uma sonda muito importante, que é a MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, e ela imagiou aquela região ali e falou, cara, essa região aqui é a região ideal para a gente pousar um rover. Entre as coisas que a MRO fez imagens da órbita de Marte, ela fez imagens de uma unidade, porque o geólogo divide diferentes tipos de terreno, com diferentes características, em unidades geológicas. E uma dessas unidades recebeu o nome de unidade curvilínea. Por que ela recebeu esse nome? Porque da órbita ela apresentava ali feições que faziam determinadas curvas. Então, ela recebeu esse nome. O interessante é que agora, lá no solo, o rover Perseverance está justamente explorando essa região. Quando as imagens foram feitas da órbita, os pesquisadores que analisaram as imagens já tinham meio que chegado a uma conclusão de que aquilo ali poderia, tinha todas as características de que era um antigo leito de rio. E isso é muito mais legal ainda para o Perseverance, que tem o objetivo de encontrar a vida em Marte, explorar um leito de rio, o que foi no passado um rio atravessando ali Marte. Então, o Perseverance agora está lá. Ele está explorando essa unidade. Essa unidade, ela foi apelidada ali pelo pessoal que trabalha com o Perseverance de Shrinkle Heaven. E, recentemente, a Mastican Z, uma das câmeras poderosíssimas do rover Perseverance, fez uma série de imagens. E com essas imagens, os cientistas puderam montar ali o que a gente chama de um mosaico, um mosaico gigantesco. E aí, com esse mosaico e analisando os tipos de rocha que tem ali, as características e tudo mais, os pesquisadores chegaram à conclusão de que as camadas curvas foram formadas por uma água que fluía ali de forma muito violenta, de forma poderosa. Isso mesmo. Ou seja, era um rio que você tinha ali uma grande quantidade de água. um rio, como a gente chama na geologia, de alta energia. Isso mesmo. Isso é muito legal. Só que não foi só isso também que chamou a atenção. Então, eles viram, né, essas curvas, né, essas camadas curvas, elas aparecem dispostas em fileiras que se espalham ali por toda a paisagem. Eu vou deixar a imagem passando aí. É um mosaico maravilhoso mesmo, feito dessa região de Marte. E, além disso, né, o que eles podem ver, eles podem ver os restos das margens de um rio que vão mudando ao longo do tempo. Isso é que é muito legal. Ou os restos, né, dos bancos de areia que se formam no rio. Então, você olha essa imagem aí passando, e se você olha algum rio aqui na Terra, você vai ver que isso é muito parecido. Então, aqui na Terra, quando você tem um rio de alta energia, ele deixa feições parecidas com essa que o Perseverance encontrou lá em Marte. As camadas provavelmente eram muito mais altas no passado, e os cientistas suspeitam que, depois que essas pilhas de sedimento se transformaram em rocha, elas foram sopradas pelo vento durante eras, né, já que Marte é um planeta morto, como a gente chama, o vento ali foi erodindo e esculpiu da maneira como a gente vê hoje, né. Um dos pesquisadores disse o seguinte, que o vento funcionou como se fosse um bisturi. E cortou, né, todos aqueles depósitos ali, o que é legal pra caramba. Lembrando, de novo, que esse depósito parecido com esse a gente vê aqui na Terra. Mas não foi só isso, tá. O Perseverance fez um outro mosaico, usando também a Masticam, muito legal pra caramba, aonde mostra um pedaço, né, como se fosse uma ilha, ali no meio daquele rio, né. Mostra um local separado ali, que faz parte dessa unidade. Ele tá a 450 metros da Srinkelheaven, né, como eu falei. E ele é chamado de Pine Stand. É uma colina isolada, onde é possível ver camadas sedimentares que se curvam, né, pra cima, né, vamos dizer assim, em direção ao céu. Você vê ali as curvinhas direitinho. E isso é muito legal, porque depois, por estratigrafia, os pesquisadores vão poder analisar isso direitinho. e algumas têm até 20 metros de altura. Olha só. Os cientistas acham que essas camadas altas também podem ter sido formadas por um rio caudoloso, poderoso, ou seja, por um rio de alta energia. Embora, né, lógico, não é sempre uma coisa só, uma hipótese só, que é traçada, tem várias outras, e eles estão trabalhando nisso. Os pesquisadores atualmente continuam estudando as imagens feitas pela Masticam-Z pra tentar encontrar alguma coisa. Agora que o rover tá lá, eles vão poder analisar muito melhor todo esse conjunto de dados, né. Eles também vão fazer, eles vão passar ali o RINFAX, que é um GPR que o Perseverance carrega. Então, com isso, eles vão poder ter uma ideia muito melhor do que as coisas estão fazendo e vão usar todo o conjunto de instrumentos. Então, é mais ou menos aquilo que eu falo, né, a geologia, você, a foto, tudo bem, a foto é legal, você tira a foto, mas depois você tem que analisar aquela rocha. E só analisando agora, com o RINFAX, com os instrumentos do Perseverance, é que nós vamos ter a certeza do que que é. Se era um rio cauduloso que tava ali, se era um rio com muita energia, e isso é uma mudança muito grande, porque todos os rios que foram encontrados antes em Marte eram rios de água calma, eram rios mais calmos. não eram rios de alta energia, e isso pode ter uma implicação muito grande para a vida. Isso mesmo. Por quê? Porque esse tipo de rio aí, ele pode carregar detritos, né, que a gente fala, muito maiores, tá? Muito maiores do que os outros. Os rios mais calmos não carregam detritos tão grandes. Então, esse aí pode carregar pacotes de sedimento, pacotes de rocha. E nesses pacotões aí, se Marte teve vida no passado, pode ter vindo algum resquício de vida também. Por isso que é muito importante essa descoberta, né, do Perseverance. Nem é descoberta, a gente pode dizer, essa análise que o Perseverance está fazendo, na cratera, gezeiro, descobrindo esse rio aí, violentíssimo, que passou, cortou, rasgou ali a superfície marciana no passado. Beleza? Pessoal, esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilhe, a favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui.